Oi, eu sou o John Blogueirinho, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Mais um vlog, vlog de hoje Eu vou ser mais ou menos dono de casa E babá, mais ou menos assim Bom, e aí gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô com sono ainda, mas eu tô bem E o Noah O Noah, ele tá 90% bom já Ele já tá melhorando bastante Essa semana agora vai ser a última semana de antibióticos que a gente vai dar pra ele Então semana que vem ele já vai dar 100% Bom, o vlog de hoje eu vou ficar sozinho com o Noah E aí eu vou mostrar pra vocês como que é a minha rotina sozinha com ele Sempre quando a Linda sai Eu sempre acordo no mesmo horário que ela sai e tento ficar acordado até ela chegar E aí hoje ela foi pro hospital Que essa madrugada ela sentiu algumas dores E como ela é bem precavida, bem preocupada, qualquer coisinha Ela já liga pra médico e vai pro hospital Até porque, gente, ela já tá no sétimo mês Em abril, ela vai pro oitavo mês em abril E em maio O Baby 2 nasce, né? E ela já tava ficando 10 vezes mais preocupada do que ela já tava no início da gravidez E aí é o seguinte Eu ia com ela Mas o Noah, como eu falei, né? Quando ele tá doido, ele só quer saber de mim e da SN Então, ele ia ficar com a minha sogra Mas ele chorou aberto Então a minha sogra foi com a Linda E ele ainda saiu, era 7, 7 e meia E agora são 9, 9 e 3 da manhã Era 8 e 40, eu tentei acordar o Noah E ele chorou pra caramba E eu deixei ele dormir mais 5 minutinhos E nesses 5 minutinhos, já são 9 e 4 agora E é o seguinte Vou tentar acordar o Noah agora de novo Mas antes Eu vou preparar o nosso café da manhã Vou ver se eu faço ovos mexidos Ou panqueca e biscoito pra ele Aí eu dou E vou preparar o TT Já coloquei água no fogo pra eu fazer o TT dele E o meu café Pra eu conseguir ficar acordado, gente É só café mesmo Porque não tem como E a rotina vai ser o seguinte Espera aí, deixa eu ver se eu lembro Que a minha mãe falou Agora a gente toma o café da manhã Beleza Brinco com ele um pouquinho Dou banho nele Vou tentar dar banho nele E meio dia tenho remédio Antibiótico de xarope pra ele tomar Que é bem docinho Mas ele sempre faz uma careta E é isso E aí uma hora eu tenho que Que fazer uma redação No computador Entregar pro Big Hit Mandar por e-mail E umas três horas mais ou menos Se a Linda não estiver aqui Eu vou levar o Noah pro trabalho Que eu tenho que ir lá pegar uma papelada Mas é isso Vou fazer o nosso café da manhã E já vou ligar pra Linda Pra ver se ela chegou bem Pra ver se tá tudo bem Deixa eu ver a água aqui Gente, enquanto eu faço o café aqui E o PT do Noah Cadê o Mucilão? Aqui Deixa eu tirar uma dúvida aqui com vocês Quando vocês vão fazer café Se vocês fazem café Os pais de vocês, enfim Vocês colocam quantas colheres de café Mais ou menos Eu não sei a quantidade de água O que eu coloco aqui Isso eu sei que é tipo Bastante Mas tipo Eu coloco de quatro a cinco colheres de café Só que a Linda Ela coloca menos Menos pó de café Ela coloca tipo Três colheres E aí a gente fica nessa discussão Não tem que ser mais Tem que ser menos Só que tipo assim Vocês colocam mais Tipo Vocês colocam mais de Cinco colheres Ou menos de cinco colheres Enfim A Linda Ela não é muito fã de café preto Sabe Eu já sou Ela prefere mais café com leite Né Seja com leite em pó Ou leite de vaca mesmo Enfim Uma Duas Três Pronto Quatro Agora chegou um momento Que é muito satisfatório Gente Eu amo esse barulhinho Peraí Não sei se vocês gostam também Mas eu amo Isso aqui é perfeito Gente Isso aqui é maravilhoso Esse barulhinho Parece ASMR Bom Já fiz aqui O meu cafezinho Já fiz O teto do Noah Aí agora Eu tô aqui no quarto Que eu tenho que escrever Um bagulho Aqui pra mandar Pra Big Hit E Eu tô com pena De acordar o Noah Gente Eu não sei se eu acordo ele agora Eu acho que eu vou acordar ele Um pouco mais tarde Porque Aí eu posso fazer as coisas agora Enfim Porque se eu der a PT agora Ele vai acordar E não vai me deixar em pó E aí eu preciso fazer Essa redação agora Pra já mandar pra Big Hit Então eu acho que Se eu acordar ele agora Ele não vai deixar eu fazer a redação Ok Ai que sono cara Que fome Sono Fome 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 Voltei gente Acabei a redação Comecei A escrever a redação Nove e vinte da manhã Eu acho Agora são dez e meia Passei bastante tempo escrevendo Bebi duas xícaras de café Noah ainda não acordou Liguei pra Linda Pra Ver se tá tudo bem Ela falou que tá tudo ótimo Realmente essas dores Faz Fazem parte Do Enfim Acho que é seu nome gente Tipo que o baby dois Já tá a visão da mamãe A Linda Que já tá pra vir Entendeu? Pra ela se preparar Basicamente isso Ela foi na casa da mãe dela Então eu ainda tenho um tempinho Com o Noah Vou acordar ele agora Vou dar um banhozinho Pra Eu ir pro trabalho E levar ele E aí logo depois Eu vou buscar A Linda Na casa da minha sogra Asfr My baby king Filho Cadê o tete dele? Peraí Cadê o link? Aqui Filho Filho Noah Aqui 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 tete Não chora Tete aqui Aqui É o tete Toma Tete Cadê o bocão? Bocão Pro Vai botar Isso Segura Isso Muito bem Só assim Pra ele parar de chorar Tem que ter o tete na boca Pronto Aí ele vai ficar tomando aí Aí depois ele Sai da caminhada Ele sozinho E sempre vai direto Pro meu quarto O papai Veio te acordar Sabia? O papai Tô louco No trabalho De você Como você tá Filho? Olha Dá oi pro pessoal O pessoal quer te ver Oi Eu sou o Noah Noah John Eu sou o Noah John Galera Ele tá muito tímido Ultimamente Gente Sério Ele tá Muito mais na dele Ele era um pouco mais extrovertido Agora ele tá mais tímido Né filho? Tá bom Tete? Hum? Tá Eu vou deixar ele aí Porque não tem perigo dele cair Nem nada Porque a caminha dele tá no chão E vou tomar banho Na verdade não Eu vou esperar ele mesmo Porque eu tomo banho com ele E eu já me arrumo Dou o remédio dele E a gente vai pra Big Hit Né? Tá Ai Gente Enquanto o Noah Termina o TT Eu vou dar um spoiler Pra vocês Do que vai acontecer No dia 10 de maio Que vai ser o parto Do Baby 2 Terminou? Tem mais um pouco aqui ainda Termina de beber Sabe que papai não gosta de jogar fora Se você tiver cheio Tu me dá? Você tá cheio? Não? Então termina de beber Vou contar pra vocês um spoiler Que vai acontecer Vocês estão todos falando Ai eu sei que é menina Eu sei que é menino Gente Vocês não sabem De nada Tem tanta coisa pra eu falar Quando o Baby 2 nasce Tem tanta informação Tem uma informação Que eu vou falar pra vocês Porém eu não posso Hablar muito assim Mas Gente Vocês não sabem De nada De nada Tem tanta coisa pra acontecer Eu tô tão ansioso Quando o Baby 2 nascer Eu tô tão ansioso Pra maio chegar E eu contar as novidades Pra vocês Que vocês não tem noção E sim Essas novidades Eu só posso contar Quando o Baby 2 nascer Mas enfim Então é isso Acabou né? Tá Então agora Você E o papai Eu E você Nós vamos tomar um banho E eu vou perguntar Cadê a seringa Aqui Ué A meta é doce Gente Faz uma pirraça Vem cá Ui Abre a boca Ele vai chorar Já tá fazendo birra Eu vou contar pra mamãe Se você chorar Sabia? É Eu vou contar pra mamãe Abre a boca Então A mamãe tá vindo aí Tá Um, dois Isso Pronto Faz assim Engole Muito bem Deixa eu ver se tem um restinho De TT aqui Pra gente beber Pra tirar o gosto Filho Tem mais um pouquinho aqui Bebe Bebe essa gotinha aqui Pra tirar o gosto Isso Que isso Que isso Nova John Nossa Que porco Ai Enfim Vamos tomar banho Que papai tem que ir pro trabalho Mas no sentido de ir pro trabalho Eu vou ligar pra Linda de novo Pra saber realmente Se tá tudo bem Se ela ainda tá Se ela já tá Na casa da minha sogra Vambora Vem Tirar a roupinha Deixa eu ver pra fechar a porta Que tá ventando Tirar a roupinha Ai gente O Noah Ele tá em processo De Desfraudar Né O leito O leito O peito Da ECN Ele já largou Largou com Um ano e pouquinho Um ano Largou há pouco tempo Tem nem Cinco meses Que ele largou Mas ele não largou De uma hora pra outra E realmente Foi um processo Muito difícil Ele ainda sofreu bastante É Mas O peito Ele já largou Né filho Agora a fralda Ele tá em processo De De Né De largar Né filho Tira a fraldinha Tirou o short Tira a fraldinha Deixa eu passar Tira a fralda Eu tô tentando ao máximo Deixar que ele seja independente Sabe Então tipo É Eu falo Filho Tira isso Filho Bota isso Pra ele crescer Mais independente Sabe Sabendo e crescendo E falando Caraca Eu posso fazer isso Porque meu pai me ensinou Que eu posso Então se eu posso Eu vou conseguir Então se meu pai falou Pra falar Basicamente isso Ele durmiu sem blusinha Tá gente Olha que barrigão gostoso Olha Olha que gordurinho Olha isso Gente Muito gordo Vai entra Para de mexer no piu-piu Olha essa criança Cara Eu vou chamar Mamãe Para de ser safado Para de mexer no piu-piu Eu tô brincando Tá gente Ele não pensa na malícia Obviamente Porque ele tá Numa fase de conhecer o corpo Então qualquer região Que seja estranha Pra ele Mais ou menos Assim ele toca E fica observando E ele tá numa fase De fazer isso Com o pintinho Deixa o piu-piu Filho Vai O papai vai ligar Aqui pra você Posso ligar? Vamos lá Sabonete Abre a mãozinha Caraca Eu tenho que tomar banho Junto também né Se eu for tomar banho Eu não posso mostrar Enfim Abre a mãozinha Isso Botar o sabonete Isso Muito bem Agora você molha Isso Molha um pouquinho a mão E espalha pelo corpo Isso Lava o pintinho também Isso Aqui ó Na bolinha Isso Gente eu vou pausar aqui Porque eu vou tomar banho Junto com ele Quando a gente voltar Quando a gente acabar De tomar banho Eu volto pra falar com vocês E provavelmente A gente já vai estar lá Na linda Buscando ela Voltamos Vem cá filho Vem cá Deixa eu mostrar o teu look Vem aqui Deixa eu botar a câmera aqui Pra mostrar O look Pra gente buscar a mamãe Fica aqui Isso Faz uma pose Pra gente tirar uma foto Bem blogueiro No blogueirinho E de um blogueirinho É isso gente Espero que vocês tenham gostado Mais ou menos De esse vlogzinho Né Não tosse na minha cara Não filho Que susto E é isso Agora a gente vai buscar a mamãe Nós ligamos pra mamãe E ela tá na casa da linda Da linda Da minha sogra Minha sogra tá fazendo comida Então a gente vai no momento certo Graças a Deus Eu mandei a redação Graças a Deus Eu mandei a redação Pra Big Hit E ela falou que Eu não preciso ir pra empresa hoje Então eu posso curtir Hoje com a minha família Com a minha sogra Com o meu sogro E é isso Até o próximo vlog Dá tchau filho E é isso Até mais Beijo 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 Obrigado.